Salve nação alviverde! Vamos ao mercado da bola do Palmeiras, se inscreva no canal e deixe o like! O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi questionado sobre a suposta proposta ou sondagem que teria recebido do Brighton, da Inglaterra. O nome do português seria uma das opções do clube para assumir a vaga deixada por Graham Potter, que se transferiu para o Chelsea. Abel comentou sobre a possível negociação em entrevista coletiva após o Clássico contra o Santos, no último domingo, 18, no Allianz Parque. O mais forte é o invisível aos olhos. Ninguém me conhece como homem, só como treinador. Só meus jogadores e minha família me conhecem. Enquanto o casamento durar, e da minha parte ele vai durar, eu vou vivê-lo de forma intensa como temos vivido com nossos torcedores. É só isso que eu peço, enquanto estivermos aqui juntos, vamos viver isso de forma intensa. Na saúde e na doença, na tristeza e na alegria. Juntos em todos os momentos, disse Abel. Se vocês querem mais provas do que trazer minha família toda pra cá, pra mim está sendo um desafio fantástico e uma experiência nova. Mas eu não vou trocar de casa por isso ou por aquilo. Os grandes clubes têm grandes treinadores e eu estou em um grande clube, finalizou. Flamengo entra na briga com Corinthians e Palmeiras por Arandes. A temporada ainda não acabou, mas o Palmeiras já estaria de olho em alguns nomes para reforçar o elenco para a próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o meia Charles Arandes, que defende o Bayern Evercusi, interessa ao verdão. Com passagem pelo Internacional, o jogador estaria sendo disputado por Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. De acordo com o próprio staff do chileno, Arandes aceitaria reduzir o seu salário para atuar no futebol brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí